Papai, Yeshu, 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 Ah, Yeshu, Yeshu. Ah, Yeshu, Ah, Yeshu, 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 dan Yashub 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 Nihal 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 Yashub 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 Yashu? Yashu? Ah? Foto chocolate Khi, está aqui 6 coro de chanã É isso aí Ok, vamos lá. Vamos lá. Yashu? Papá? Yashu? Hoje nós estamos jogando Yashu? Eu estou muito muito em direto sobre isso Papá? 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 Isso tá complicado É um tremendo A é um tremendo Chocolate de água O que você tem que escrever? 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 É um bambu O que? O que? O que você tem que escrever? Tata! Tata, tata! Tata! Tata, tata! Tata, tata! Tata, bye bye!